Por enquanto ainda não, mas eu hei de lhe esquecer Você vai vir a passar de quando isso acontecer Em mim não vai ficar marcas e eu vou poder dizer E como foi bom ganhar, foi muito melhor perder Você nunca mais terá lugar no meu coração Só será lembrada apenas como a mais boba ilusão A maior perca de tempo, a minha decepção E a pior das fantasias, da minha imaginação Tudo é só questão de tempo, você será esquecida E não pense que para isso vou recorrer à bebida E se um dia for citada, será pra ser incumbida Da culpa do maior erro que já cometi na vida Em breve eu estarei livre de dor e de sofrimento Vou trancar meu coração, o que irá bater mais lento Se eu chorar futuramente, será de arrependimento Por tê-la deixado um dia entrar no meu pensamento Em breve eu estarei livre de dor e de sofrimento Vou trancar meu coração, o que irá bater mais lento Se eu chorar futuramente, será de arrependimento Por tê-la deixado um dia entrar no meu pensamento Era uma moça muito simples, namorava um rapaz e ficou grávida Quando ele soube, disse apenas vou partir, vou lhe deixar Não acredito que esse filho que você tem na barriga Seja meu filho e sem ter provas, eu não posso me casar E desesperada, ela disse não se vá Eu não entendo porque você está Tão simplesmente me deixando assim Por favor me diga O motivo pelo qual se vai Criar esse filho sem você, o pai Não vai ser fácil, pobre de mim Por favor me diga O motivo pelo qual se vai Criar esse filho sem você, o pai Não vai ser fácil, pobre de mim Tão poucos anos se passaram Aquela moça que o rapaz desprezou grávida Ganhou o grande amor de um homem que com ela Se casou Quando ela menos esperava aquele moço Do passado Arrependido do que fez Desesperado A procurou E de alma lavada Ela disse Agora vá Não perca tempo Fique aonde está Você não deve se humilhar assim Por favor me esqueça Passa de conta que nunca existi Tenha certeza que já lhe esqueci Hoje quem ama Cuide de mim Por favor me esqueça Passa de conta que nunca existi Tenha certeza que já lhe esqueci Hoje quem ama Cuide de mim Cuide de mim Viga Mas Temhement Orãb ras Desem Pres proximas A rit Desem Nossa O